Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão estrategista. Primeiramente, antes de mais nada, ho, ho, ho. Feliz Natal para todo mundo. A gente parte para a terceira análise das locadoras, agora a Unidas, Antiga Locamérica, a empresa que tem aí, como todas as outras, a operação dividida entre locação de veículos, gestão de frota e a parte de seminovos. Quem acompanhou as últimas duas análises já sabe mais ou menos como é que é o processo aqui. Eu resolvi pegar as três do setor para analisar. A precificação é bem casada da melhor operação com o preço mais caro, a pior operação com o preço mais barato, que não chega a ser uma operação ruim, mas a menos efetiva, a menos eficiente das três com o preço mais barato. Então, assim, não tem provavelmente uma discrepância no setor. Aqui, quando eu analisei a terceira, veio um pouquinho de mudança nesse pensamento, mas, de qualquer forma, a gente vê isso no comparativo. No final, esse não é o ponto da análise. O ponto da análise, como eu disse algumas vezes, já é o setorial. O setor, quando a gente vê ali as empresas falando em todas as três teleconferências, e agora, posso dizer isso, parecem ignorar o andamento desse setor para um período mais competitivo, com a entrada de novos players. E aí, eu incluo claramente as montadoras e, em alguns outros casos, outras operações em parceria, caso do Itaú com a BMW e a Caoa, por exemplo, que era uma rede mais voltada à rede concessionária. De qualquer forma, eu peço desculpas pela repetitividade dos vídeos. A gente vem avaliando mais o setor do que, propriamente, as empresas. Então, basicamente, aqui tem um due diligence. E aí, justamente, eu comento um pouco mais da análise do setor. Para quem quiser saber a análise mais, da questão do setor mais a fundo, com metáfora, analogia, onde eu me perco comparando tudo que é analogia, usando tudo que é analogia possível para fazer vocês entenderem o que eu estou pensando desse setor, a análise da movida está aqui embaixo, a da rente, a da localiza também está aqui embaixo na descrição. E aí, a gente tem, além disso, as notícias que têm amparado esse meu pensamento com relação a essa evolução do modelo de operação desse setor. Eu vou ser mais sucinto e direto que eu puder. No último que eu falei que ia ser sucinto, foi quase o mesmo tempo. Vamos tentar dessa vez. Primeiramente, então, uma olhada na operação. Não vejo necessidade de avaliar a fundo os efeitos do Covid na operação. Isso porque as empresas reagiram super bem, a operação roda bem. Essa daqui é uma das melhores ali do grupo, tá? Então, não vejo como problemático. A receita líquida tem um crescimento agressivo de quase 40%, 39,6% Iron Year versus o meu período do ano passado. A evolução mais forte do que as outras duas avaliadas, o que acaba afetando negativamente a margem, como a gente vai ver. Quando a gente olha o crescimento do EBIT ajustado em 12,6%, também é bem positivo, mas acabamos vendo que o crescimento da receita líquida mais agressiva acaba aumentando a base da margem, tá? Tornando aí a margem consolidada 20,1% versus o 26% do mesmo período do ano passado. A queda da margem considerável mais é pela expansão mais agressiva da receita líquida. Então, não vejo como negativo. A gente vai entrar na linha de negócio comparativo, porque esse daqui, a margem consolidada, ele não faz jus às operações de locação e gestão de frota, que são mais eficientes, tá? O lucro livre tem um crescimento agressivo também, não é o maior, como era o da Localiza, mas tem um crescimento de 44,4%. A margem consolidada de 7% versus 6,8% no mesmo período do ano passado. Então, basicamente ali estável, um crescimento forte e as margens ok, tá? As margens são muito sólidas em todas as operações do setor e a gente vê. A revenda de seminovos como reduzindo a margem consolidada, justamente por ter um volume maior de venda e uma margem menor, mais apertada na faixa de 3, às vezes 6%, dependendo ali de um outro período mais benéfico e oscilando ali na faixa de 1, 2, 3%, tá? Isso ocorre em todas as três operações, a gente consegue também ver que a alavancagem dessa daqui é a mais favorável, a menos agressiva das três, tá? Duas vezes dívida líquida sobre ebite, alinhada com a operação dos competidores, mas é mais a baixa e o cronograma tá com a dívida coberta até 2022, até final de 2022 e com um pedaço considerável de 2023. Então, novamente, as operações bem alinhadas, sem risco de insolvência nesse meio período, após ver as operações, a operação da Unidas, eu fiquei mais, como é que eu vou dizer, comparativamente não tão favorável à primeira análise que a gente fez da movida, por quê? Porque essa operação aqui, o CAD liberando a união dela com a localiza, eu acho que vai criar mais um ponto de competição bem agressivo com relação à movida. Essa daqui já é a segunda melhor ali, se você olhar, quando a gente olhar o comparativo vai dar para ver aqui a segunda melhor operação em, no que eu digo, margem ebite, margem de lucro e por aí vai, tá? Em conjunto com a localiza, eu acho que a coisa vai ficar bem mais agressiva competitivamente versus a movida, acho que vai piorar consideravelmente, tá? Então, veja aí como agora que fechou as três análises como um ponto de observação para a primeira que foi analisada a movida. Eu poderia mais entrar mais a fundo aqui em cada um dos braços da operação? Não vejo sentido, rodam muito bem, como falado antes, a minha questão é com o setor e aí a gente vê justamente o modelo das montadoras pressionando, pressionado para arranjar novas formas de lucro, de renda, de receita para sobreviver e isso daí empurra elas para o setor de serviço, que acaba ajudando elas a entrar mais agressivamente, como necessidade, não mais como opção, nesse setor de locação, de assinatura de veículo, de outras formas de compartilhamento de veículo, tá? A gente vê além disso uma mudança na forma de pensar transporte, ride sharing entrando forte, redução no estímulo para ter um veículo em centro urbano, montadoras começam a fazer justamente um movimento na direção de poder ter um pedaço desse mercado. Fiat, Toyota e Volkswagen já entraram, além de outras aqui no Brasil, com algum tipo de modelo ou de divisão de veículo, ou de assinatura de veículo, ou de aluguel mesmo, locação de veículo, gestão de frota. Elas não estão sozinhas, como eu falei antes, Itaú, com a BMW e a Caoa também tentando expandir os braços de operacionais para esse setor. Ainda estão testando o modelo, aqui embaixo nos comentários a gente vê várias notícias. Eu peço desculpa, eu estou passando por cima rápido, porque é o terceiro vídeo no qual eu comento isso, o vídeo da movida, como eu disse, muito mais aprofundado nessa parte aqui, tá? Quando a gente olha o comparativo, a gente vê claramente o incentivo da expansão das operações de montadoras no direcionamento de locação em frotas, a gente vê a imagem bem agressiva, tá? Então, mais do que isso, a tendência de operações industriais a prestarem serviço para poder ficarem mais eficientes, sobreviver, é algo positivo. A gente tem que levar em consideração o crescente preço dos ativos nos últimos tempos, então a gente vê aí na tela a evolução desses preços, como os vimos nas últimas análises, tá? De 2019 para cá, vinha com crescimento considerável, já em níveis pré-pandemias, e aí não fica difícil extrapolar, tá? É um pouco mais o efeito negativo que teria no preço desses ativos, um maior nível de competição com players que têm uma capacidade de produção, de operação verticalizada, uma vez que eles são responsáveis também pela produção, no caso das montadoras, tá? E uma maior capacidade, inclusive, causada por isso, de reduzir margem, de se tornar mais competitivo quando a gente faz o páreo ali de quem consegue alugar, alugar veículo por menos ou trabalhar com modelagens mais magras, mais slims, tá? As margens menores reduziriam consideravelmente a lucratividade, que já são um pouco mais apertadas, tá? A gente consegue ver ali pela margem de lucro, quando a gente vê o comparativo, que elas são um pouco mais apertadas do que, por exemplo, as margens ebítidas, quando eu tiro a parte consolidada e penso só a locação e gestão de frota, tá? E isso daí acabaria jogando, além de ter essa redução de margem lucrativa, podendo ficar inclusive negativa, jogaria alavancagem para níveis desconfortáveis, possivelmente insustentáveis para uma ou outra operação, inclusive ali no caso da Movida, eu acho que isso seria mais preocupante, uma vez que a Unidas já está pensando aí em uma fusão com a Localiza, que tornaria ela uma força consideravelmente mais agressiva ali para bater de frente, tá? Não seria necessariamente apocalíptico, mas teria um efeito extremamente negativo no preço do ativo, uma vez precificado o efeito de longo prazo, tá? Então isso daí, uma vez que o mercado começasse a ver essa competição crescente, médio e longo prazo e o efeito, que aquilo ali poderia causar mais agressivo à medida que vai crescendo a operação de montadoras e de outras operações em locação e gestão de frota, isso daí acabaria alterando ali o modelo de negócio e por conseguinte afetando o preço negativamente, tá? O panorama do setor, então, não me parece encorajador, mesmo compreendendo que as operações de momento são muito positivas, Kodak tinha uma ótima operação até que eventualmente o modelo de negócio dela foi invalidado, não acho que é o mesmo nível de gravidade, tô hiperbolizando para garantir o entendimento do que eu tô dizendo como um todo, tá? Eu não tenho interesse no setor como um todo, mas se alguém tem, que não é o meu caso, eu quero deixar bem claro, acho que vale a pena pensar nas operações de Localiza e de Unidas, uma vez que agora eu tenho aí a capacidade de avaliar de forma mais completa justamente a questão do fato das duas fundirem ali, tornar uma força mais competitiva de mercado e o que deve empurrar a movida para uma posição um pouquinho menos positiva ainda do que ela já tá tendo a operação menos lucrativa das três, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não vejo qualquer problema de responder direct message e vale lembrar que quem aprende a pensar, a bolsa opera com mero detalhe, ho, 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 feliz Natal, até a próxima, um grande abraço!